O Governo Espanhol anunciou que vai apresentar junto do Tribunal Constitucional um recurso para impugnar a consulta popular agendada pelo Governo Catalão para 9 de novembro, considerando que o voto proposto viola competências e não cumpre critérios democráticos. Artur Mas, Presidente da Generalitat, já reagiu e disse que é um abuso de poder de Madrid. É simplesmente ridículo, é um abuso de poder do Governo Central. É um abuso e estão a utilizar o Tribunal Constitucional de forma errada, levando-o a tomar decisões que não lhe competem. O Governo Central criticou Artur Mas por evitar assumir qualquer responsabilidade pelo voto, depositando-a nos cidadãos e nos funcionários que Madrid disse querer proteger.